Na área rural de Mutum, a polícia militar prendeu um homem pela suspeita de violência doméstica e apreendeu armas de fogo e diversas munições. A vítima de 36 anos disse aos PMs que o suspeito a ameaçou de morte dizendo que iria atirar nela. O sargento José Almeida gravou um vídeo. A polícia militar de Mutum foi acionada a fim de atender ocorrência de violência doméstica na zona rural do município. A vítima relatou que o autor havia lhe ameaçado, dizendo que iria atirar nela, além de lhe agredir com empurrões. O autor, o qual possui registro de caque, colecionador, atirador e caçador, usava do fato de possuir armas de fogo para poder ameaçar, coagir e intimidar a vítima. Ante o exposto, os militares se deslocaram até a residência do casal, onde o autor foi localizado e preso. Durante as buscas, os militares localizaram, dentro de um alçapão, no solo de um cômodo que fica ao lado de fora da casa, um revólver calibre .357 e um rifle calibre .22, ambos municiados. Além das armas, também foi localizado dentro do alçapão vasta quantidade de munições e estojos de diversos calibres, além de espulheta e pólvora, e uma máquina utilizada para recarga de cartuchos. Portanto, o autor e os materiais atendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para que sejam tomadas as demais providências cabíveis.